Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a brilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Que alegria poder rezar com você mais uma vez este programa Gotas de Misericórdia. E meditar um pouco mais sobre esse grande mistério, que é a sua divina misericórdia por cada um de nós. Hoje quero rezar com você o número 1467, que vai dizer assim. De manhã, durante a Santa Missa, vi por um momento o Salvador sofrendo. O que me impressionou foi que Jesus, em meio aos grandes sofrimentos, estivesse tão tranquilo. Compreendi que é uma lição para mim, de como devo comportar-me exteriormente, em meio aos diversos sofrimentos. É uma graça que é dada por Deus, com certeza, para nós. Porque nem sempre é fácil manter a tranquilidade em meio aos dias difíceis. Não é verdade? Com certeza é um grande desafio para nós. Porque na hora da dor, na hora do sofrimento, muitas vezes nos falta aquela fé, que nos traz de fato essa tranquilidade, esta certeza de que o Senhor está conosco. E isso precisa ser trabalhado dentro de nós, no nosso coração. Por isso que é tão importante a intimidade com Deus no dia a dia, a vida de oração diária. Porque quando vier os grandes sofrimentos, nosso coração já sabe rezar. E com certeza experimentaremos a graça de nos abandonarmos na misericórdia dEle. E é isso que eu quero rezar hoje com você. Talvez seja para você, hoje, os dias difíceis que você esteja vivenciando. E falte ao seu coração essa tranquilidade, essa paz que Santa Faustina nos diz aqui. E isso é uma graça. Precisamos implorá-la ao Senhor. E que Ele nos conceda esse grande dom, esta grande graça, de nos abandonarmos em seu coração, em meio ao sofrimento que estejamos vivendo. Que o Senhor nos conceda a sua divina misericórdia. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós.